Olá, meninas! Mais uma vez, muito bem-vindas aqui ao canal da Nutri das Mamães. Eu sou Maria Angélica, a Nutri das Mamães, e nós estamos agora com esse formato Perguntas e Respostas Rápidas com a Nutri, então por isso é tão importante que você deixe nos comentários, que você interage nas redes sociais para que eu saiba exatamente quais perguntas responder aqui toda terça-feira. Então, toda terça e toda quinta, vídeo novo para você. Essa é a semana da pré-concepção. Cada semana a gente aborda um dos principais temas que compõem a programação metabólica, pré-concepção, gestação, pós-parto e introdução alimentar. E nós estamos agora na semana da pré-concepção, com uma pergunta que é de arrepiar os cabelos. Nutri, estamos nos preparando para engravidar. Quais exames você indica? Gente, tem um curso que está lá no meu site www.nutridasmamães.com.br É o curso Quero Engravidar Por Onde Começar. E uma das aulas, é um curso super pequeno, uma das aulas disponíveis lá, fala exatamente sobre esses exames que são os mais importantes. E tem uma série de outros conteúdos lá que são bem legais, então vale a pena você dar uma conferida lá pelo site, você consegue mais informações. Mas é claro que essa pergunta é uma das perguntas que eu julgo mais importantes no período da pré-concepção. Por que isso? Porque pela minha prática clínica, pelos meus muitos anos de atendimento, então a gente sabe que muitas dessas mulheres que têm vindo com quadros de infertilidade ou de perda gestacional, têm uma necessidade maior de fazer uma investigação um pouco mais aprofundada. Então eu estou levando em consideração aqui que essa paciente até agora não tem nada. Ela está simplesmente querendo engravidar. O que ela deve fazer? A gente tem que começar, tanto ela como o companheiro, a fazer os exames hormonais. Então isso é bem importante. Mas exames hormonais, Maria Angélica, a sugestão que eu dou para você aqui é garantir que nos exames femininos, então LH, FSH, progesterona, prolactina, estradiol, que são os exames básicos na pré-concepção em relação aos hormônios, que eles sejam feitos nos dias certos do ciclo. Então a sua nutricionista funcional, especialista em nutrição materno infantil, vai conseguir te orientar exatamente nos dias específicos do ciclo para que a gente tenha uma análise um pouco mais atenciosa ao momento em que aquele hormônio precisa estar dentro de uma faixa considerada adequada para garantir de uma boa maturação folicular e, enfim, garantir esse folículo viável para que o momento da fecundação aconteça. O homem, assim como a mulher, também precisa fazer exames hormonais para garantir, então, que essa testosterona, que é tão importante para a síntese dos espermatozoides, estejam acontecendo, estejam sendo liberados e fabricados na mesma intensidade da necessidade para que essa fecundação realmente aconteça, tá? Então os exames hormonais são bem importantes. Eu sempre peço também como base já o perfil glicídico, que são os exames de insulina, glicemia e hemoglobina glicada. Lembrando que a insulina, né? Mulheres com síndromes ovários policísticos acabam tendo uma resistência à insulina maior. Então isso precisa ser tratado na pré-concepção, porque isso pode estar fazendo com que essa mulher não consiga ovular. Ou que essa ovulação seja tardia, ou que às vezes esse próprio folículo tenha sido prejudicado prejudicado no seu amadurecimento por conta dessa inteira insulindemia. Então também é algo que a gente trata na pré-concepção. Então é um padrão importantíssimo nesses exames aqui, tá? Então eu elenquei os exames hormonais, eu elenquei o padrão de metabolismo de carboidratos, que é insulina, hemoglobina glicada, glicemia de jejum. Então eu sugiro... Nossa, a minha lista é enorme. Eu sugiro que a gente faça também uma função hepática, então que não normalmente, assim, parece que não tem muito a ver com a fertilidade, mas o fígado ele é muito importante para quem está se preparando para engravidar, porque a base de todos os hormônios começa no fígado com bom metabolismo de gordura, de colesterol, mas também pensando na eliminação de toxinas. Quem é meus pacientes? As minhas pacientes sabem que eu priorizo detoxificação na pré-concepção, garantindo que quando você engravidar, então você vai ter aí todo um quadro corporal com a quantidade mínima de toxinas ambientais depositadas para que não haja um prejuízo, principalmente, para o desenvolvimento neurocomportamental dessa criança, tá? Então a gente falou da insulina, função hepática, um outro padrão de exames bem importante, gente, a função tireoidiana, tá? Então a glândula da tireoide, ela tem uma interferência direta, não apenas na fertilidade, mas na evolução da gestação. Então é um exame que a gente precisa identificar antes da concepção se tem algum problema. Muitas vezes a gente consegue solucionar com estratégias simples, às vezes o próprio ginecologista passa o medicamento e funciona bem, mas isso não é o suficiente. Se essa pessoa, né, se é o seu caso, tiver alguma alteração tireoidiana, muitas vezes isso é um fator ambiental. Então novamente o que a gente faz, a gente vai resgatar todo um conceito de identificar quais são os agressores para a sua glândula, quais são os alimentos que podem estar prejudicando o funcionamento da tireoide ou a deficiência de alguns nutrientes que também pode estar prejudicando essa tireoide. E com isso a gente evolui aí no tratamento, garantindo que você vai entrar na gestação com esses exames da função tireoidiana dentro dos marcadores considerados adequados, tá bom? Então, claro, né, que daí a gente tem que falar também sobre as deficiências nutricionais, então vitaminas e minerais, é um padrão simples, nem todo o plano de saúde cobre, mas eu acabo pedindo os básicos com um valor de referência um pouco diferente, buscando sempre estar num nível maior, já que a gente sabe que, por exemplo, cálcio cérico não é um exame tão interessante assim, mas é um parâmetro, tá? Só para pontuar, porque eu realmente, quando eu pego esses exames, eu falo assim, ah, isso aqui não é real, porque a gente sabe que no sangue está bom, muitas vezes tem umas deficiências nutricionais muito mais severas, mas pensando em plano de saúde, no que que cobre, no que que não cobre, no que que os médicos vão solicitar, a gente acaba abrindo uma exceção aqui, tá? Então, falamos dos hormônios, falamos do metabolismo de carboidratos, falamos da função hepática, falamos da função tireoideana, falamos das vitaminas minerais, e agora eu queria trazer para vocês os extras, que são aqueles exames que eu vou pedir, normalmente, para o meu público pré-concepção, ele já vem com alguma alteração, então aí a minha investigação é um pouco mais profunda. Tem um, gente, que é básico, espero que você tenha chegado até aqui, se você chegou até aqui, nessa parte do vídeo, deixa aí nos comentários, um oi, Maria Angélica, eu cheguei até aqui. Então, um dos exames mais importantes, é o sistema, né, que vai me mostrar, se você está fazendo uma boa metilação, que é um bom raciocínio, em relação à qualidade do seu DNA, então, se você está conseguindo fazer metilação, lá no curso, eu falo muito sobre metilação também. E aí, isso é importante, por quê? Porque faz com que esse bebê, essa gestação, ela realmente evolua, sem ter que, num determinado momento, o próprio corpo identificar, não, esse bebê não vai evoluir, ou ele vem com uma malformação fetal, alguma coisa acontecer. Então, a gente acaba, já identificando com esse exame, se essa metilação está acontecendo bem ou não, e aí os ajustes também, são muito simples de terem feitos, mas é um exame importante, que vai definir, sim, se vai ser uma criança mais saudável ou não, tá? Então, é um exame que eu julgo bem importante. O outro exame que eu sugeriria, dependendo do tempo histórico, é o mapeamento de trombofilias e de endometriose. Normalmente, a paciente com endometriose, ela já vem com essa carinha, né, de eu já fui diagnosticada, porque é uma patologia, é uma doença que debilita muito, mas muitas vezes ela pode ser sintomática, e isso vai fazendo com que as gestações não evoluam, ou que você tenha alguma dificuldade para engravidar, para o mapeamento de endometriose. Por quê? Porque cria um ambiente inflamatório no seu órgão reprodutor. E aí, se tem inflamação, eu acabo não garantindo que, garantindo que nada aconteça como deveria ali, naquele ambiente que deve estar preparado para receber esse óvulo fecundado, tá? E por fim, mas não menos importante em relação, eu pulei alguns aqui, tá, gente? Mas não menos importante as células NK, então, mulheres que tiveram um histórico na vida, ou de candidias de repetição, ou de clamídia, ou de herpes, e que já tiveram perda gestacional, é interessante a gente fazer, então, as células NK, porque essas células NK, que são células natural killers, eu já falei bastante delas lá no meu Instagram, elas são células que realmente identificam esse embrião, como sendo um agressor. E aí, elas são uma célula de defesa, que é para melhorar a nossa saúde, mas por elas estarem extremamente ativas, elas acabam identificando esse óvulo fecundado, né, como um agressor, e acabam cessando a evolução da gestação. Então, com perdas gestacionais, essa também seria uma boa via de rastreamento. E por fim, porque já é um vídeo de quase 10 minutos, que era perguntas rápidas e respostas rápidas, e um vídeo de 10 minutos. Eu sugeriria o rastreamento de alergias e sensibilidades alimentares, porque a gente sabe que alergias e sensibilidades alimentares também estão associadas com a não evolução da gestação, então, vale a pena investigar a doença celíaca, alergia a alimentos, propriamente dito, e em relação ao menino, é claro que ele precisa fazer um espermograma, além de todos esses exames que eu acabei de falar, assim a gente começa a dar uma tranquilidade para o casal que vai começar a fazer o coito programado, que é o vídeo dessa semana, falando ainda na quinta-feira, que vai falar sobre como fazer o coito programado, que é uma estratégia bem interessante para os casais que já fizeram programação metabólica, que já identificaram nesses exames se está tudo bem ou não, e aí eles começam, então, nessa corrida, aí em relação ao seu positivo. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo, que ficou enorme, mas eu não consigo explicar pela metade. E olha que eu ainda pulei aqui alguns exames. Mas se você gostou, não se esqueça de se inscrever no canal, dar o like nesse vídeo, ativa o sininho aqui, ó, das notificações, porque daí toda semana você vai ser avisado quando alguma coisa acontecer por aqui, tá bom? E não se esquece de deixar nos comentários alguma coisa também. Um beijo! www.nutridasmamães.com.br Dá um confere lá também. Tchau!